E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje o finalzinho da tarde para falar um pouquinho com vocês sobre tratamento de piscina verde, as duas opções que a gente falou esses dias atrás e aí surgiu muitas dúvidas sobre será que vale a pena mesmo fazer o procedimento de tratamento em uma piscina verde mas que você percebe a formação de alga mais no fundo, mais nas paredes e a água não está tão ruim assim pessoal isso porque existe a possibilidade de ir em uma piscina assim, que não está tão ruim, você fazer o tratamento só com filtração então como é que a gente faz, recapitulando aqui para quem não viu, você aspira drenando as paredes e o fundo no capricho tem que aspirar o fundo e parede, não adianta você aspirar o fundo e querer escovar a parede porque você vai soltar as algas que estão na parede, vai misturar ela toda na água e aí não vai ficar legal então tem que aspirar fundo e parede e aí depois você faz essa aspiração drenando e aí você escova só o resto que tiver sobrado você faz a escovação do restante que tiver sobrado, faz uma cloração de choque aí vocês vão perguntar, mas quanto que é a cloração de choque? pessoal, a cloração de choque nesses casos não vai ter muito padrão eu preciso que vocês façam uma cloração a ponto de sobrar 5 ppm e aí sobrando 5 ppm de cloro, você tem uma cloração de choque deixa ela agora filtrando em torno de 6, 8 horas, 10 horas, depende da capacidade do seu filtro esse procedimento pessoal funciona, só que tem alguns contras nele que são o que? primeiro, você gasta bastante energia elétrica tem que deixar o filtro realmente filtrando ali 6, 8 horas uma outra contra indicação que eu vejo nele é que não raro, ela pode voltar a ficar verde com facilidade porque você acaba não eliminando 100% dessas algas somente num dia de aspiração drenando então ela pode voltar a ficar verde com facilidade é um outro contra que eu vejo agora a vantagem disso pessoal é o seguinte se você faz a visita na sexta-feira por exemplo o pessoal já quer usar a piscina você tem condições de no final da sexta-feira já deixá-la pronta não precisar voltar lá no sábado pra fazer a aspiração dessa decantação então a vantagem que eu vejo é você poder liberá-la pra uso no mesmo dia mas tem os contras que eu disse talvez na próxima semana você vai ter uma piscina voltando a ficar esverdeada beleza? mas olha, assim ó no geral, tá? se você tiver tempo de decantar voltar lá a fazer a aspiração dessa decantação eu prefiro e recomendo que você faça a decantação justamente pelos motivos que eu falei eu não acho que se a pessoa paga a energia da rua, né? da concessionária eu não acho que vale a pena ela pagar 6, 8 horas de energia eu acho que sai mais barato fazer a decantação e também acho que no fim das contas fica mais eficiente ah, então eu tô recomendando aqui não usar não, não é isso eu só tô dizendo que é mais eficiente você fazer o processo de decantação quando você tem tempo pra isso e também acho mais barato mas vale a pena, tá? em alguns casos você fazer o tratamento alternativo em um dia porque aí você deixa ela pronta no mesmo dia, né? e aí se precisar se ela realmente voltar a ficar verde você decanta na próxima semana beleza? abraço e aí e aí e aí Obrigado.